Povo abençoado, Deus abençoe a sua vida, fico feliz demais tê-lo aqui conosco. No nosso canal, eu sou o pastor Rodrigo Barbosa e eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração e essa palavra fala sobre unção poderosa, a unção do Senhor Espírito Santo que habita em nós quando nós nos entregamos, quando nós buscamos a tua face. A palavra bíblica chave se encontra no livro de 1 Coríntios 1, do versículo 26 ao 31, que diz assim Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são para que nenhuma carne se glorie perante ele mas vós sois dele em Jesus Cristo o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor que palavra profunda, uma palavra muito poderosa esse texto que acabei de ler nós entendemos que toda habilidade humana emana do seu Criador daí você percebe que não é por força e nem por violência mas pelo Espírito, o Espírito do Senhor aquilo que Ele te comissiona a realizar se você sentir extremamente qualificado na obra de Deus quando você se sentir melhor do que o próximo Deus não vai te usar sabe por quê? só porque você é bem sucedido só porque você é um empresário só porque você tem diplomas isso não significa nada para Deus e principalmente para ser usado por Ele para ser usado por Deus para ser um verdadeiro ungido de Deus você tem que se diminuir diante dEle e Ele tem que aparecer nas suas atitudes por isso, Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias eu quero que você preste muita atenção quando a unção do Senhor vem sobre a sua vida no mesmo instante Ele muda a sua história porque de dentro para fora começam a fluir rios de águas vivas é como se fosse um dilúvio dentro do seu ser parece que é uma cisterna profunda dentro do teu ser e assim algo sobrenatural começa a acontecer estou dizendo que muitos de vocês vão receber essas unções essas unções começarão a fluir dentro de você porque você é escolhido de Deus Deus sonda o teu coração Deus quer te usar por onde você passar Deus sonda a tua existência Deus sonda o seu pensar Deus sonda cada passo que você está dando e é por isso que Ele enviou essa mensagem de hoje ao seu coração para dizer para você que você é escolhido e essa unção que Ele está derramando na sua vida a partir de hoje é uma unção poderosa você que está ouvindo Deus sabe que você é uma pessoa humilde uma pessoa que quer o bem do próximo uma pessoa que luta com todas as forças para o bem da sua família e para o bem do próximo Deus escolheu pessoas a dedos para ouvir essa mensagem pois é nesse momento que Deus vai entregar uma unção poderosa para abençoar a tua vida ore comigo rasgue o seu coração porque a unção que virá sobre a sua vida vai ser uma unção profética e você vai começar a transbordar de unção por onde você passar todos aqueles que olharem para você verá que você é um homem uma mulher de Deus e escolhida por Ele ore comigo Deus eterno Deus Todo-Poderoso Pai querido Pai amado eu busco a tua face eu busco a tua presença e apresenta esse homem e apresenta essa mulher grandioso Deus Todo-Poderoso da autoridade que há no teu santo nome Pai abra as portas do céu Papai traga um avivamento sobre a vida desse povo que está comigo um avivamento de dons Pai visões Pai proféticas Pai que eles possam sentir o agir do Senhor Pai a tua unção fluindo dentro do ser deles Pai ó Deus Todo-Poderoso que eles possam Papai que eles possam Papai fluir na tua presença Pai Pai querido Pai amado e eu peço a ti que do alto da cabeça a planta dos pés essa unção que o Senhor está derramando venha fluir Senhor trazendo cura trazendo paz e alegria Deus Todo-Poderoso que em esse momento todos os gigantes caem por terra toda a tempestade venha paralisar porque a partir de hoje eu creio Senhor que eles vão caminhar profeticamente eles vão ser usados Pai e ousados na tua presença creia meu querido creia minha querida o Senhor está derramando uma unção e a prosperidade virá na tua vida a cura virá na tua vida a alegria será permanente Deus vai te usar dentro do teu lar todos da tua parentela vão ver a diferença em você pois você será usado para abençoar todos que estão em sua volta na autoridade que há no nome do Senhor Jesus pelo sangue do Cordeiro receba essa unção poderosa que está destravando a sua vida no nível físico emocional financeiro e espiritual é tempo de cantar é tempo de alegria chegou a vitória sobre a tua geração e sobre a tua vida seja usado ousado na presença de Deus a unção do Espírito Santo toma conta do teu ser em nome de Jesus eu abençoo a sua vida glória a Deus não se esqueça meu querido deixe o seu like se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo Jesus te ama receba prosperidade no nível físico emocional financeiro e espiritual glória a Deus aleluia não se esqueça